boa tarde a todos do youtube inscritos aqui estou com esse teclado aqui é o psr 1100 bom é um defeito comum que aparece em todos os teclados da yamaha né nessa referência 1100 entre outros bom às vezes a gente com o tempo quando vai ligar o teclado às vezes ele não não liga fica aquela tela acesa não é sem nenhum nome beleza aí onde é que entra essa placa aqui ó essa placa aqui essa placa né placa mãe né beleza bom às vezes para matar dúvidas ver se é placa se é alguma coisa faz um famoso refluxo com um secador né dá um esquento e liga muito bem ele vai pegar mas vai dar o erro né aí já vai saber que o erro tem referência com algum desses capacitores estejam colando né aí se não resolver a troca desse capacitor que eu já fiz né e não resolveu ainda que não estou trabalhando aí vira ela e tem esses outros aqui ó não dá para ver bem são os capacitores bem pequenos menor e minúsculo geralmente nessa parte aqui ó entendeu entre eles faz uma medição né até encontrar o sintoma que todos eles já esse problema às vezes a gente então é saudada e aqui resolve entendeu aí pronto aí os escrito às vezes quando pega um teclado que tem essa malha aqui né quando tem essa malha pega um álcool né o álcool sopropílico dá uma pincelada aqui ó para limpar o contato aí o teclado irá funcionar normal o os comandos né a chave e se às vezes o teclado fica sem áudio fica sem sem nada às vezes é problema nessa saída que faz uma soldagem né uma soldagem aqui ou a troca dele né esse daqui ficou de colocar o la né que a saída só que esse daqui é a saída que manda para os tweets tem um outro defeito comum o teclado tá falhando as teclas é às vezes as mãos estão ok vai dar uma análise nessa plaquinha aqui essa aqui é a plaquinha emuladora de som emuladora entendeu ela emula todos os sons né controla né recebe atenção da placa para ela pronto são as duas etapas crucial até que ela tá com zumbido tá com aquele zumbido né às vezes pode ser isso aqui ó esse aí às vezes pode ver a saída então é isso entendeu aí dá aquela curtida né um like e quem não é inscrito ainda também né para ficar atualizado de tudo tem um grupo no whatsapp teclados e suporte vip lá eu estarei tirando dúvida da maioria dos inscritos os inscritos podem clicar no link entrar lá e perguntar ou enviar a foto do teclado ou explicando a situação do instrumento entendeu lá eu estarei dando todo o suporte e compartilhando com toda essa sabedoria aqui entendeu a todos uma ótima tarde noite ou de manhã né fui é isso aí